E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo do Forza Horizon 4. E hoje a gente vai testar a configuração de tunagem que eu fiz para o meu Corvette, lembrando que ela já está compartilhada se você quiser baixar ela depois. Lembrando que esse carro aqui é pra pista de média velocidade e alguns circuitos de rua também. E se você apoia essa série, deixe um like aí e escreva nos comentários Forza Horizon 4 pra dar mais relevância pra esse tipo de conteúdo. E deixe aí nos comentários se você quer que eu traga também um carro para a pista de cross country. Bora lá, já começando com a corrida de rua, largando em quarto lugar com os meus amigos. O bacana de correr com essa galera é porque eles são de alto nível, já dá pra mim ter uma ideia se a configuração de tunagem é boa. Esse pessoal corre aqui há mais tempo do que eu, então pra mim ganhar aqui vai ter que ter um pouco... vai ter que ter muita característica, um bom carro e sorte misturado. Porque correr com essa galerinha aqui, mano, tem que ter muita sorte, porque o pessoal aqui, eles correm demais. O Midmaster tá ali, ah não, o Master King ali em primeiro. Tá saindo de traseira esse carro seu aí, meu amigo. Ele é bom, ele é um bom tunador também, cara, gente boa. Não sei se ele compartilha, o Eloy, ele tem algumas configurações compartilhadas. O Lucas tá ali, o Arthur também. Vamos que vamos, correr com essa galera, o bom que a tonagem... Olha só, já dá pra saber se a configuração de tunagem tá boa. Esse carro aqui é bom de curva. O Eloy fez um com pneu, acho que foi o pneu original, dá pra você colocar mais potência. Eu não fiz esse teste ainda. Eu gosto de fazer uns carrinhos mais na mão, porque como eu não conheço o traçado do jogo, porque é fundamental. Se você conhece, tem um bom carro, e você conhece todas as pistas do jogo, nossa, você... Ixi, agora eu dei sorte. Aí você tem... Você tem tudo na mão. Imagina, você pega um carro excelente, você conhece muito bem o traçado. Moço, já é... Olha só, quase que eu vou pro lado errado aqui. É só pra você ter uma ideia. Configuração do carro tá boa. O Arthur tá aqui atrás. Arthur é um cara que anda muito bem também. Hoje, nos comentários do vídeo, teve um rapaz que reclamou que não tá tendo muita gente no modo online do Horizon. Eu achei muito estranho. Inclusive, o COD, que é da FRF, o cara anda demais. Ele disse que tá querendo ir pro Fosemotor Sport 7. Eu não sei se é porque tem um pessoal aí que tá com uma certa vantagem nos carros que ele não descobriu ainda, ou se realmente tá abandonado o modo online. Se você corre no modo online como eu, comenta aí nos comentários se realmente está abandonado. Bora pra mais uma corrida de rua. Pista de alta velocidade. Eu não gosto muito desse perfil de pista. Porque esse carro aqui, ele tá mais pra um carrinho na mão, sabe? Aquele carro mais de aderência. Esse Honda NSX do lado aí é meu. Se você quiser a configuração de tonagem dele, me peça aí nos comentários que eu fiz um vídeo falando sobre ela. Vamos lá. Voltando àquela questão que eu tinha falado no último vídeo. Lembrando que é importante que você deixe um like aí e comente aí. Forza Horizon 4. Deixa esse comentário aí pra ver se dá alguma relevância pro nosso vídeo. Tinha um pessoal aí comentando, deixou nos comentários também do último vídeo, dizendo que realmente não tá tendo muita gente no modo online, né? Comigo sempre tem, porque eu gosto muito de correr com os inscritos. Ainda mais essa galera de alto nível, que já dá pra gente fazer aquele teste na configuração de tonagem pra ver se dá pra compartilhar. Eu só compartilho a configuração de tonagem depois que eu consigo ganhar algumas corridas. Lógico que nem todas eu vou conseguir ganhar, porque o nível da galera é muito maior do que o meu. A galera conhece o traçado. Tá mais tempo aqui. Eu sou mais assim no Forza Motorsport 7. Não porque eu prefiro mais assim um Forza Motorsport 7. Eu gosto muito do Forza Horizon também. Ó, briguinha tá boa. O Otávio não deixa barato, né? Eu também, meu amigo. Vou fechar a porta. O Forza Horizon, ele... Eu não sei, cara. Eu tenho a impressão que como eu não tô vendo criadores de conteúdo fazendo corridas online, que nem tinha no Forza Horizon 1, Forza Horizon 2, até o 3 ali, no meio do ano do 3 ali, tinha muito criador de conteúdo fazendo corridas online. Como eu não tô vendo mais isso, pessoal, só a gringa mesmo. Eu, sinceramente, não conheço nenhum youtuber BR que faz corrida no modo online do Forza Horizon. Eu acho que tá caindo a popularidade nesse ponto e a galera tá preferindo fazer outro tipo de coisa, como drift, fazer rolê, mas eu acho que sai um pouco do modo online. Pro vídeo não ficar muito grande, vamos finalizar nessa corrida aqui. Eu gosto muito dessa pista. Ela tem um traçado muito da hora, bastante técnico, bem grande. Vamos que vamos. Tem um Porsche aqui na frente. Eu não acertei no Porsche ainda, viu? Olha só a arrancada do bicho. Deu pra fazer uma comparação boa, hein? A Pio tá ali atrás com o seu inseparável Ford GT. Esse é a Pio, gente boa. Com certeza ele vai estar presente nos comentários. Olha aí, olha aí. Eita. Só que esse design, ele é um cara, ele é que nem eu, ele é preocupado com questão de design. Eu, esse design dele aí, eu não sei lá, eu acho que tá mais pra 24 horas de alemã, só que esse modelo aí, eu acho que esse design aí é do Aston Martin, né? Mas, não dá nada não, vamos que vamos. Não se esqueça de deixar nos comentários aí, se você quer que eu traga um carro, uma configuração de tonagem para circuito de cross-country, porque senão eu nem vou perder tempo fazendo. Já é difícil a gente ter uma relevância aqui trazendo esses carros, imagina esses outros aí. Mas eu fiz a configuração de tonagem de alguns carros aí pra cross-country, ficaram boas, só que eu não sei se vai ter relevância. E não se esqueça, galera, brigadão aí quem já chega deixando o like. se puder deixar nos comentários aí Forza Horizon 4 pra dar aquela certa relevância que eu imagino que vai ter. Porque por enquanto, como eu disse, eu acredito que só nesse canal aqui tá tendo corridas online. Tem o canal do LG Games também que ele tá fazendo uma série do LEGO. Acredito que ele tá jogando no modo online também. Com certeza ele vai estar presente aí nos comentários. Eu às vezes vou dar uma olhada nos canais famosos aí pra ver se dá pra gente fazer algo pra atrair um mais público, sabe? Mas a galera que é... Eu, sinceramente, eu não gosto dessas coisas. Até fui convidado pra gravar uns vídeos. Já gravei com Galimano, com Mutante, são youtubers grandes. Mas, assim, nada contra, mas o conteúdo que eles fazem não é muito minha pegada porque eu sou mais de corrida, competitividade, essas coisas. Lógico que meu nível aqui no Forza Horizon não chega no nível da galera da FRF, a galera que é mais focada aqui. Mas a gente gosta de se divertir, né? Fazer configuração de tonagem e correr no modo online. Agora, ficar brincando que nem os minis fazem de pular montanha, essas coisas, não é muito minha pegada. Beleza? Espero que tenha gostado. Deixa um like aí, comenta aí, Forza Horizon 4 e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.